Música Estamos começando a nossa reunião da CPI da Corsã. A minha esquerda, vice-presidente, vereador Maneco. A minha direita, a nossa relatora, vereadora Ellen. A pauta de hoje é pós-instalação, claro. Nós definimos uma data para que esta mesma comissão possa exercer os seus trabalhos e, ao mesmo tempo, um cronograma para as oitivas. Estamos definindo já, então, esses dois pontos para que nós possamos fazer com que esta CPI possa adentrar nesse período no qual ela estará em execução, sendo que definimos que o mês de maio, a partir do dia 5, terá todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas, arreunando essa mesma comissão. Ao mesmo tempo, eu passo o microfone ao vice-presidente, ao vereador Maneco, para suas considerações e, também, ao mesmo tempo, dizer que esta é uma CPI que vai procurar identificar todos os detalhes em relação ao auditivo assinado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria para o contrato da Corsã. e, obviamente, que vocês, os nossos munícipes e cidadãos, estarão sabendo, ponto a ponto, o que esta CPI estará levantando. Vice-presidente, vereador Maneco. Vereador presidente Paulo Ricardo, relatora vereadora Helen Cabral, é um prazer participarmos de atividades parlamentares e é uma das... A CPI é um instrumento que permite que possamos averiguar fatos. Quer dizer que será condenado ao BEU, se assim entenderem regularidades, serão apontadas. Mas o objetivo é ajudarmos a elucidar. Inclusive, já aproveitando, presidente, fizemos uma reunião recente com a comissão que nós temos na casa, vereador Valdir Oliveira, este vereador, e agora não me recordo, um outro vereador, também com a travessia, que faz parte também. Esteve conosco a Corsã, esteve conosco o Executivo Municipal, através da sua assessoria jurídica, o procurador, que provavelmente são pessoas que, no futuro, nós vamos interferir nas oitivas. e dizer que nós vamos trabalhar, eu tenho certeza, em harmonia e que toda a documentação que for solicitada, e temos o nosso secretário aqui, que nós possamos, tão logo chegue alguma documentação, porque já foi encaminhado pela vereadora Helen e já justifico a minha ausência naquele momento, mas aceitei e assumo, junto com vocês, esse trabalho, que nós possamos, conforme chegar até, porque aí, quando as sextas-feiras já ficou determinado, nove horas da manhã, a gente tem alguns documentos que chegam, a gente pode fazer uma leitura em conjunto, a gente já pode ver dentro dos documentos aonde a gente pode chamar as pessoas. Então, a minha fala inicial é nesse sentido, estamos aqui para somar dentro de uma preocupação que surgiu com relação à Corsã e o município de Santa Maria. Muito obrigado, vice-presidente, vereadora Maneco. Esta é uma CPI, para aqueles que estão em casa entenderem, que ela não terá uma conotação política, ela terá uma conotação técnica, uma conotação para que nós possamos, relatora, vereadora Helen, dirimir dúvidas em relação a esse aditivo. E a nossa relatora com a palavra. Bom dia, presidente desta comissão, vereador Paulo Ricardo, o nosso vice-presidente, vereador Maneco. Então, para quem está nos acompanhando, bom dia também aqui às assessorias, o pessoal aqui, os servidores da TV Câmara, da nossa comunicação, da casa, o nosso secretário também, aqui o Venâncio, o secretário da nossa CPI. Então, nós instalamos a CPI no dia 27 de março. Foi apresentado um plano de trabalho, onde este plano de trabalho já fiz como relatora algumas solicitações de requerimentos à Prefeitura Municipal de Santa Maria. E então, agora nós estamos aguardando essa documentação, que ela chegue até a CPI. A Prefeitura tem 30 dias para nos devolver, para nos dar essas respostas. E hoje, então, eu quero apresentar os primeiros requerimentos de solicitação de oitivas. Então, eu quero apresentar aqui o primeiro, então, requero, nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica do Município, na forma do artigo 95, parágrafo 7º e 8º do Regimento Interno desta Casa, que seja convidado o senhor Arilson Usch, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato de Água, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, na impossibilidade de comparecimento ou por conveniência, solicita-se que seja indicado representante apto a tratar do tema objeto da presente CPI. informa o e-mail do Sindicato de Água, então, ali eu estou informando o e-mail já para essa solicitação. Justificativa. O Sindicato de Água anunciou, ainda no dia 20 de dezembro de 2021, que havia irregularidades nos aditivos firmados entre os gestores municipais e a Companhia de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, e que a entidade estaria com ações judiciais para anular os aditivos firmados por 74 municípios com a Corsã, assinados no dia 16 de dezembro de 2021. Entre eles, o termo aditivo firmado entre o município de Santa Maria e a Corsã, objeto de investigação desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito precisa investigar as possíveis irregularidades e apurar a atribuição de responsabilidades e competências. Então, Santa Maria, 13 de abril de 2023, vereadora Helen Cabral, relatora. Então, apresento este como o primeiro. Depois, o segundo. Requeiro, nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 95, parágrafo 7º e 8º do Regimento Interno desta Casa, a convocação do senhor Guilherme Cortes, Procurador-Geral do Município de Santa Maria, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha. Justificativa. O senhor Guilherme Cortes, Procurador-Geral do Município de Santa Maria, já ocupava o referido cargo em 16 de dezembro de 2021, tendo participado da elaboração e assinatura do termo aditivo, objeto de investigação desta Comissão Parlamentar de Inquérito, Santa Maria, 13 de abril de 2023, vereadora Helen Cabral, relatora. Terceiro requerimento. Sr. Presidente, reinquero nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica do Município na forma do artigo 95, parágrafo 7º e 8º do Regimento Interno desta Casa, que seja convocada a senhora Rosana Chus Boeira, ex-Procuradora-Geral do Município de Santa Maria, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha. justificativa. A senhora Rosana Chus Boeira ocupava o cargo de Procuradora-Geral do Município de Santa Maria nos anos de 2017 e 2018, tendo participado da elaboração e assinatura do contrato de programa firmado entre o Município de Santa Maria e a Corsã no ano de 2018. Santa Maria, 13 de abril de 2023, vereadora Helen Cabral, relatora. E aí o último, então, desse grupo, senhor presidente, requero nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica do Município, na forma do artigo 95, parágrafo 7º e 8º do Regimento Interno desta Casa, que seja convidado o senhor Luiz Afonso Sena, conselheiro-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, a Jergues, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito na impossibilidade de comparecimento ou por conveniência, solicita-se que seja indicado representante apto a tratar do tema objeto da presente CPI. Informa os e-mails e telefones. Aí eu coloco ali o e-mail e telefone do conselheiro-presidente e o e-mail e telefone do gabinete da presidência. Justificativa. A Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, a Jergues, mantém convênio, cópia requerida ao Poder Executivo Municipal com o município de Santa Maria, para regular a prestação dos serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito precisa apurar a participação, atribuições e competências da Agência Reguladora antes e após a assinatura do termo aditivo firmado entre o município de Santa Maria e a Corsã, objeto de investigação desta CPI. Santa Maria, 13 de abril de 2023, vereadora Helen Cabral, relatora. Muito obrigado, relatora vereadora Helen Cabral. Então, nós estamos com esta reunião da CPI na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Quero relembrar mais uma vez que o primeiro passo foi a instalação onde um plano foi apresentado e a solicitação de vários pedidos de informação para a nossa Prefeitura Municipal de Santa Maria. Agora, neste segundo momento, nós estamos definindo a data fixa das nossas reuniões e, ao mesmo tempo, estamos aqui recebendo aqueles que vão ser convocados ou convidados para prestarem seu depoimento nesta mesma CPI. Vereador Maneco, mais alguma consideração? Pelo que eu entendi, são quatro, né, vereadora? É o Luiz Afonso, a Rosana Boeira, o Guilherme Cortes e o Ari. É isso, né? Isso. Está bem. Está bem. Assim, e aí a minha pergunta vai se... E não existe ou se existe, a necessidade de alguma informação que vossas excelências já solicitaram para que pudéssemos, em cima dessa documentação, até argumentar e cobrar algumas respostas. embora nós possamos chamar posteriormente também, pode ser um primeiro momento para elucidar fatos, de ambos, que cada um tenha as suas considerações, e depois, no final, até não digo uma cariação, mas aí, averiguar fatos do presente com a realidade do futuro. Na verdade, assim, eu até solicito, né, que a... que os... as oitivas sejam nesta ordem, né? Primeiro, sim, de água, aí depois o procurador Guilherme Cortes, depois a ex-procuradora Rosana, e por último, a Jergis. Porque aí, quando chegar na Jergis, o prazo da prefeitura de encaminhar os requerimentos já exarou. Então, quer dizer, já teve o prazo dos 30 dias, né, fechados para que a prefeitura encaminhe a documentação. E aí, por último, então, a Jergis, quando a gente já teria a documentação em mãos. Claro. A minha... Uma das coisas, talvez, aí para o futuro, eu acho que é importante também, é a Corsã se fazer dentro desse processo, né? Depois, alguém que hoje representa, que nem aconteceu recentemente, esteve aqui, representando a Corsã, colocando alguns... algumas informações. Claro que é um pouco diferente. Isso aqui é o contrato. Lá é ações, aplicabilidade de recurso, que também vai cair aqui depois. Vai cair. Uma complementa a outra. Mas não tem problema. Eu acho que os questionários devem ser elaborados. Eu não sei como que vão fazer quais os questionamentos, como é que a senhora vê os questionamentos para cada um deles. Até para que a gente também tenha o conhecimento para, de repente, em cima disso, nós apresentarmos, presidente. Algumas outras perguntas. Vereador Maneco, assim, é claro, eu estou apresentando, vou apresentar mais solicitações para a prefeitura, e também, ou não, de acordo com o que vir, mas eu vou apresentar mais alguns requerimentos, e as oitivas acontecerão, eu também solicitarei mais oitivas. Mas o vereador pode solicitar também os requerimentos e as oitivas. O vereador Paulo Ricardo também. Eu vou elaborar um roteiro de perguntas para essas oitivas aqui, mas aí, como relatora, mas aqui, cada membro tem a sua autonomia de elaborar suas perguntas, de solicitar os seus requerimentos, e também de solicitar oitivas. Então, eu participei, em 2021, da CPI da COVID, onde acontecia mais ou menos isso. Na época, a presidenta apresentava, o vice-presidente apresentava também, ou não. Então, só para dizer que esse é o início dos trabalhos, mas com certeza mais oitivas acontecerão, mais requerimentos serão solicitados, de acordo com as nossas dúvidas e dessa relatora. Mas os membros também têm autonomia para seguirem também. Como sugestão, que o dia das oitivas, então, nós iniciamos uma sexta-feira na primeira hora, tipo, oito, oito e meia, porque aí prorroga até às 13h30, por exemplo. E aí a minha pergunta vai no seguinte sentido, quando que nós já poderíamos, de repente, ouvir? Nós temos agora, a próxima reunião, a princípio, seria dia 5 de maio. Isso, de maio. A senhora já vê essa data como uma ideia de propormos? Eu acho que nós poderíamos aqui já acertar. O sim de água para o dia 5. Deixa eu pegar o meu calendário aqui. Será que não daria, no mínimo, dois a cada sexta-feira? Eu não sei. Eu acho melhor não, por enquanto, para não, porque assim, o sim de água, eu acho que vai... Então, deixamos nove horas. Eu acho que assim, o dia 5, o sim de água, aí o dia 12, o Guilherme Cortez, o dia... Deixa eu ver se estou certa aqui. O dia 19, a ex-procuradora Rossana, e o dia 26... 19 de maio... dia 26, o Agergues. Dia 19 de maio, eu já tenho um compromisso, tudo bem, mas eu já tenho um compromisso em Rio Grande, que eu vou acompanhar... Inclusive, o senhor fez a emenda para o CTG Pia do Sul, e a Manuela está concorrendo ao estado do Rio Grande do Sul, primeira plena do Rio Grande do Sul, e eu já assumi um compromisso. Que chiqueza. Que chiqueza. Sim, vou lá acompanhar mais uma. Querida. Muito querida. Depois, eu te conto a história, que eu tenho, ela tem o nome de Manuela, mas tem um significado importante. Mas, assim, vereador, eu acho que a gente pode prosseguir, e no dia 19, acho que é a Rossana, aí, de repente, se o vereador achar de deixar alguns questionamentos para ela, ou depois acompanhar, porque eu acho que é tranquilo, não é? Tem. Está? Só para a gente não interromper, não é? Está bom? Está? Ótimo. Muito bem. Então, nós estamos encerrando, não sem antes, claro que declarar mais uma vez publicamente, de que as nossas reuniões da CPI serão sempre às sextas-feiras, começando às nove horas da manhã, e já temos, então, as convocações e convites para as nossas oitivas, trazendo alguns elementos principais deste momento da CPI, que serão todos eles trazidos até esta casa para que nós possamos, então, através do nosso inquérito, termos, então, dados para que nós possamos prosseguir com a nossa CPI da Coerção. O senhor Ariusson Wunsch, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, que será o primeiro. Nós teremos depois o senhor Guilherme Cortes, procurador-geral do município de Santa Maria, que será o segundo. Terceiro, a terceira pessoa, a autoridade, pessoa, enfim, a vir até a nossa CPI será a senhora Rosana Schuch Boeira, que é ex-procuradora-geral do município de Santa Maria, e nós vamos fechar nesta primeira parte com a Gergues, com o senhor Luiz Afonso Sena, conselheiro-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, nós vamos fechar, então, vereadora Helen, vereador Maneco, a nossa transmissão, agradecendo a todos os nossos telespectadores do canal 18.2 TV Câmara. Vamos prosseguir agora aqui com mais alguns detalhes a fim de nós afinarmos um pouco mais as nossas reuniões da CPI e, com certeza, vocês de casa terão todas as informações sobre este momento especial para a nossa cidade de Santa Maria, em que nós vamos colocar e passar a limpo o aditivo que foi assinado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, e, como eu disse, sem conotações políticas, mas conotações técnicas, para que o município de Santa Maria saiba realmente a verdade em relação a esse aditivo. A nossa Comissão Parlamentar de Inquérito está posta e pronta para que nós possamos chegar a esse objetivo. Muito obrigado. Obrigado.